De volta ao vivo, 19 horas 11 minutos desta quarta-feira, hoje 27 de julho. E aí, um intervalo para variar, né? O programa não termina, o Mauro já pegou algumas dicas. Entendeu, né Mauro? Tonalizante. Não precisa pintar, mas tem que ir lá no borcate, não adianta. Por algum tempo tu ainda vai precisar contratar o serviço cabelereiro. Tem que saber qual é o tonalizante, não vamos querer olhar na internet para fazer, né? Pela história que ela contou da Alemanha, nós podemos concluir que não existe escola sem partido, né? Para ela fazer a cabeça das pessoas, ela tem que primeiro fazer a cabeça das pessoas. É verdade. O cara não chega lá e simplesmente pinta um cabelo assim de louro, né? Ele tem que ser convencido, ele precisa ser persuadido. Então, a escola, ela também persuade, ela convence o aluno. Vamos falar sobre isso? Podemos falar sobre isso? Por favor. A escola sem partido, ele prega a liberdade de pensamento, tá? Ao contrário do que muitos dizem, tá? Só que não uma liberdade de pluralismo, de expressão, certo? Ou seja, de todas as correntes de pensamento. Então é importante que o estudante conheça todas as correntes de pensamento, a história, etc. Mas o que está acontecendo hoje? É isso que o Escola Sem Partido combate? Tem muitos professores que se unem em cima de uma ideologia, em geral, que tem acontecido numa ideologia de esquerda, né? Ah, porque os capitalistas, porque os empresários, etc., fazem mal ao país, por exemplo. Então, esse tipo de ideologia de esquerda. E pregam nas escolas para os jovens só essa ideologia. Não mostrando que o sistema, que os empresários também ajudam a fornecer empregos, que o sistema capitalismo, até hoje, é o menos pior que foi inventado. Se inventarem alguma coisa melhor, concordam em trocar, mas não inventaram nada melhor que o sistema capitalista. Então, é isso que o Escola Sem Partido prega. Que haja a liberdade de pensamento e não essa ideologia de esquerda que vem sendo pregada nas escolas hoje em dia. Eu senti o calor de um dardo inflamado passar, assim, na minha frente aqui. Não sei se atingiu o alvo. Eu só fui para trás. Eu acho que o alvo foi atingido em cheio. Não, não se dirige às pessoas. Se dirige aí. São ideias. A gente está falando de ideias. Essa é uma mesa plural, né? Concordo, concordo. Deve ser, né? A fauna aqui é completa. E por aí vai. Eu tenho, eu não gosto muito de dar os nomes, eu acho que o conceito de esquerda, o conceito de direita, né? São coisas tão retrógradas, né? Aliás, da criação disso até agora, a gente caminhou muito pouco, né? A ideia de por que sentavam à esquerda e tal. Eu me dei muito mal esses dias, porque dirigindo, eu estava com um amigo do Carome, eu disse, eu vou fazer uma conversão à esquerda. Deixa eu me jogar do carro, então. Não, quero estar junto quando você estiver à esquerda. Mas na prática, hoje tem se praticado à esquerda. Tem gente que está até grudado no painel da esquerda. Mas aí, eu não sei. Não, não, não falando de pessoas. Mas hoje tem se praticado à esquerda. Não tem como a gente não falar em esquerda, em direita. Por quê? Porque tem um extremismo de esquerda e tem uma direita querendo levar a coisa mais para o centro, entende? Então, a gente tem que, quem é de direita, está fazendo esforço para levar a coisa mais para o centro, para a coisa mais equilibrada. Eu sou do equilíbrio. A coisa tem que funcionar de forma equilibrada. Hoje, eu sou de direita, porque tem que fazer uma questão de peso, física. Tem que pender forte para a direita, para equilibrar a balança. Simplesmente por isso. No momento que existir um equilíbrio nas coisas, eu vou poder ser mais do centro. Com certeza. Eu gosto muito da definição do Luiz Fernando Veríssimo, me somo a ela. Me perguntaram, você é de esquerda ou de direita, Rodrigo? Eu disse assim, me coloco à esquerda de Fernando Henrique, um determinado momento da vida dele, e à direita de outro determinado momento da vida dele. Se a gente for totalmente à direita, estaremos errados. Todo mundo na direita vai dar um problema, a balança vai estar errada. E se formos totalmente todos na esquerda, vai dar. Então, eu acho hoje, por questão de justiça, sou uma pessoa que busca a justiça. Eu acho que nós precisamos fazer um esforço de pensamentos de direito para equilibrar, para a gente voltar para um equilíbrio. Quando a gente fala assim, a gente não confunde as pessoas nos conceitos do que é a esquerda. Eu acho que são conceitos tão deturpados. Porque a gente tem que, talvez, primeiro discutir liberalismo, liberalismo econômico, que é diferente de liberdade também. A gente tem que discutir o que é socialismo, o que é social-democracia, o que é um Estado social. Talvez o Estado onde tem a maior igualdade no mundo seja um Estado social-democrata. Ou são os Estados, na verdade, social-democratas, escandinávica, enfim. São Estados que não são socialistas, exatamente, mas que privilegiam o social. As pessoas lá têm um ano de férias de licença de maternidade. São coisas que, se a gente falar isso no Brasil, meu Deus, né? Três meses de uma mulher parada em casa, pô, é prejuízo que dá na empresa. Tem que se adequar a cada situação. Hoje, o Brasil não tem condição de assumir um encargo social 100%, digamos, de suprir todas as carências sociais. Por que não? O empresariado também está sofrendo hoje. Vocês sabem disso. Tanto que muitas empresas fechando o desemprego. Então, para haver um equilíbrio hoje, nós temos que entrar nesse pensamento mais de centro, digamos. Por isso que eu digo, eu estou trabalhando na questão da direita para centralizar as ideologias. Mas, Evandro, eu estou lendo aqui uma manchete da Folha de São Paulo, que diz assim, posso ler? Pode, por favor. Após tentativa de golpe, Turquia fecha 45 jornais e 16 emissoras de TV. Quer dizer, isso é um negócio preocupante, né? E isso que antes eram os militares que deram o golpe, né? Agora não é, agora é um governo democrático, teoricamente. Então, quer dizer... Existem as falácias democráticas também. Muitas vezes, algumas ideologias dizem, não, nós temos que ter diálogo, temos que ter democracia. Mas, quando depois de 20 anos ou 15 anos a coisa não acontece, tem que se mudar o método. Não adianta a gente ficar acreditando em coisas que por 15, 20 anos não funcionaram. Tu acha que nós devemos privilegiar o indivíduo ou o coletivo? Não é uma pergunta capriciosa. É a evolução de uma discussão, tá? O bem-estar da nação. Eu acho que a economia... A economia funcionando, todos estarão felizes, né? A economia funcionando terá... Até o governo terá dinheiro para suprir as necessidades sociais, empresários e trabalhadores estarão... Mas tu acha que é o dinheiro acima da individualidade? Não, o dinheiro, o equilíbrio, o equilíbrio, o equilíbrio econômico, o planejamento econômico. O planejamento econômico. Não se entender, não, vamos só privilegiar os empresários, ou vamos privilegiar somente o social. Se a gente tender sempre para um lado, sempre a coisa vai dar errado. Então a gente tem que ter um equilíbrio, planejamentos que contemplem de forma... Nunca vai se atingir 100% de equilíbrio, mas de forma mais equilibrada possível. Como é que se organiza, Velo, um salão, um salão de cabeleireiros, um salão de beleza, como uma empresa? Porque hoje tem uma estrutura extremamente profissional, né? Bom, é complicado. Porque se todos os profissionais viessem com formação aqui no nosso país, total seria mais fácil. Porque geralmente, às vezes, o profissional chega, você como proprietária, você tem que ver o teu cliente, como pode atingir o teu cliente, como pode acontecer. Então, eu sinto uma grande carência de profissionalismo aqui na minha cidade. Você já formou algum cabeleireiro que está por aí hoje com o seu salão, né? Olha, eu vou te dizer que eu formei várias pessoas, mas para isso tudo eu sempre me doei gratuitamente, fiz o melhor por eles serem bons hoje no mercado. E, quando fica um bolso, eles vão. Isso é uma realidade incontestável. Você também formou algum já, é isso? Olha, e vou te dizer mais, não foi nem na propaganda, que formei muitos, né? Mas, antigamente, nas antigas, quando eu tinha o meu curso de inglês, cada cara que se formava com a gente abriu o seu próprio curso. Olha só. Eu acho que a gente criou uns 20 cursos concorrentes. Hoje tem dezenas de cursos de inglês em Novo Hamburgo, né? Você tem até dificuldade de... E agência de publicidade. Mas agência de publicidade é um fenômeno natural. Eu contei esses dias 70. É, mas é um fenômeno até mais espontâneo, porque o computador mudou o nosso negócio. Fora as que são só digitais. É, exatamente. Impressionante. Mas no ensino de inglês não houve, assim, exatamente uma mudança tecnológica que tenha gerado essas alterações, assim, né? O ensino de idiomas, ele permanece parecido com o que era há 20 anos. Claro que com outros instrumentos, outras ferramentas, né? Mas, basicamente, a tecnologia didática é a mesma, né? Então, é verdade esse negócio que ela falou. A prestação de serviços, ela gera um concorrente em cada cadeira da casa, né? Oi, falando especialista em formar pessoas, né? Você sabe que, por isso, eu admiro os empresários. Muito. Eu preciso confessar para vocês uma coisa que eu admiro eles. Por quê? O profissional que chega, no caso, chega, ele paga o cara para o cara aprender. Depois, ele faz tudo corretamente o que manda a lei. A nossa lei brasileira. Ok. E aí, daqui a pouco, esse funcionário sai, bota na justiça por alguma coisa que ele vai querer, que ele vai encontrar. Lá se vai. O cara aprendeu na empresa, o cara se fez na empresa e bota o dono para a justiça e ele ganha, alguma coisa ele ganha, que eu não entendo, eu não entendo. Preciso estudar direito para entender, não sei se eu vou entender, mas tudo bem. Estudar direito, isso dá melhor ou estudar a faculdade de direito, né? Assim, direito para saber se realmente... Porque leis que não terminam mais, né? Não, não, para ver se realmente o que o juiz pensa naquela hora, o cara sabe tudo, né? O juiz é dono de tudo nessa hora. E você formou a pessoa, você fez tudo certinho. Dentro do que disse o Evandro, estudar direito ou esquerdo? Aí que eu quero saber, porque eu fico sentida, na realidade, magoada, triste. Já chorei muito por isso, mas eu acho que eu sou maior que isso. E tem uma cultura no Brasil de empreendedorismo que é interessante, mas também acho que é meio exarcebado um pouco. Pega no Japão, por exemplo, lá, às vezes a pessoa trabalha 30, 40 anos, às vezes feliz, numa empresa, a empresa prospera e mantém o colaborador. Então, e eu acho que só pode se falar de sistemas, ah, o sistema capitalismo funciona, capitalista funciona, não, quem já esteve dos dois lados. Então, quem já foi trabalhador e empresário, que pode falar. Quem nunca foi empresário, que também nunca foi empresário, trabalhador não pode falar, não tem. Então, isso é importante. Mas acho que essa cultura mudou também por lá, nos Estados Unidos, na Europa. No Japão se mantém, no Japão se mantém. E o pediatra que não tem filhos? Ui! A mesma história do padre, não é? É. O padre que não é casado, vai dar conselhos de matemunhagem. O que você acha até que a questão do... O Fernando Marco está te contaminando, eu acho, mal. Não, mas o Fernando Marco... Está com opiniões meio revolucionárias hoje. O Fernando Marco acabou de falecer, porque... Não, ele vai acordar dezenove e vince isso. Ele foi atingido por aquele dardo inflamado que veio lá da esquerda. Foi bom. Veio da esquerda, mas era de direita. Mas era de direita. A direita é de quem olha em casa, não é? Foi uma direita, como dizia assim, de boxe, e ele está ainda se recuperando, ele está um pouco grogue. Eu acho que ele está aí mais recatado hoje. Ou ele está preparando um míssil. Não! Tu acha um míssil? Não, é que a gente tem que ir para partes. Tomou uma água, meu Deus. Por exemplo, avisa, avisa, por favor, o Waldir Aisman, que acabou de chegar. O Márcio falou em equilíbrio... E o programa dele hoje começa às 15h para as 11h. O Evandro falou em equilíbrio, falando de um projeto de um deputado totalmente desequilibrado e fascista, que é o Marcelo Van Raten, que fica muito conduído quando chamamos ele de fascista. E ele é fascista pelas ideias que ele defende de extrema direita. Porque o Escola Sem Partido é um programa fascista e é um programa totalitário. E daí, no fascismo, eu incluo também o que se convencionou a chamar de... Ah, o socialismo. Aquele socialismo aconteceu na China. Aquele socialismo aconteceu, por exemplo, na Rússia, na União Soviética do Estado. Pois tanto o Stalin quanto o Mao Tse-Tung, que eram de esquerda, como também o Salazar, ditador de Portugal, o Franco, ditador da Espanha, o próprio Hitler, o Mussolini, que eram ditadores de direita, também defenderam a mesma ideia do Escola Sem Partido. É a mesma ideia, com a mesma roupagem. A gente vai defender o que precisa ser colocado em uma sala de aula. Se fosse esse medo do Marcelo Van Raten, de se ensinar marxismo na escola, a escola não ensina marxismo. A escola ensina trabalhadores para trabalhar em linha de produção. E eu estava conversando casualmente com a minha irmã na ginástica no domingo, e a gente estava falando do Escola Sem Partido. Que é um programa de direita, de ginástica. Mas esse problema do direita, do esquerda e do maniqueísmo, aí eu sou evangélico, aí tu é da Umbanda, aí eu te crucifico, tu entende? Tu é do demônio porque tu lida com demônios, tu lida com espíritos malignos, mesmo se for espírita. O católico não gosta lá do testemunho de Jeová porque não sei o quê. São esses muros que a gente precisa derrubar, e são exatamente esses muros que figuras como o Marcelo Van Raten constrói. que são muros de divisão das pessoas. E aí eu estava conversando com a minha irmã, que é formada em História, e aí ela disse assim, eu tive um professor de História super legal. E aí era a única pessoa que conseguia conversar no 25 de julho, que é a escola lá de Sapiranga. A única pessoa que conseguia ter diálogo era com esse cara. E aí, o pessoal, todo mundo caía de pau em cima de mim. Eu sofri muito por ser de esquerda. Muito por minha influência, porque, na realidade, o irmão mais velho dela sempre foi de esquerda. O que aconteceu? Tem uma mocinha lá, que era uma alianada total que estudava lá nesse colégio, na escola lá, que ela acabou fazendo História. E tudo o que esse professor e a minha irmã falavam, porque a minha irmã foi presidente do Grêmio Estudantil lá dessa escola, não é 25 de julho, é aquela escola lá de Sapiranga. 19 de julho, não é? É a escola estadual lá de Sapiranga, onde se faz o magistério. Não, não é o genuíno. É aquele lá do Rô, na semana. E aí a minha irmã, como era presidente do Grêmio Estudantil, ninguém ouvia, porque ninguém queria o pepino. Aí a minha irmã, por ser de esquerda, tomou a frente, foi presidente durante dois anos, e era ela sozinha numa ilha de alienação total, de pessoas preparadas para o mercado de trabalho, tão somente, sem visão crítica, que é o que prega o Escova Sem Partido. E aí eu tenho um texto, que é fantástico, eu só vou ler uma parte, que as crianças entram na escola já sendo moldadas para o mercado de trabalho. O vestibular é tido como passaporte para inserção no mercado de trabalho através de um diploma. E as escolas não ensinam nada, apenas se preparam para o vestibular. Você estuda tudo o que aconteceu na história sem criticismo, sem crítica. E se tem um ou dois, eu tive dois professores que mexeram comigo, que me revolucionaram, que é o professor Chico, que eu espero que estejam me assistindo, e o professor Ana de Sara Lustosa, lá no Fundamental. Mas de toda a minha turma daquela época, o único que saiu assim de esquerda foi eu. A maioria está tudo aí reproduzindo o discurso do Marcelo Van Rappen, curtindo a página do Bolsonaro. Tu entende? Então, assim, não é questão de ser de direita ou ser de esquerda. Eu sou a favor da liberdade de pensamento. Em relação à liberdade de imprensa. E se eu fosse presidente da República, a primeira coisa que eu ia fechar era a Rede Globo, como o Brizola apregoava. O Brizola sempre falava isso. A primeira medida nossa no governo é acabar com a Rede Globo. É acabar com esse monopólio. A Dilma, tanto o Lula quanto a Dilma, o que eles fizeram? Eles permitiram a liberdade de imprensa. Nunca houve cerceamento da liberdade de imprensa. E, no fim, foi essa mesma imprensa, foi todo esse movimento midiático, junto com os juízes que derrubaram a Dilma. Essa é a verdade. Em contexto, isso está aqui. E agora trocaram a Dilma, inclusive o pessoal que saiu lá, nas passeatas, contra a corrupção. Não. A gente não é contra o Lula somente contra a Dilma, a gente é contra a corrupção. Trancando o trânsito, daí ninguém reclamava, com o apoio da imprensa. E agora ninguém sai para a rua para colocar o dedo na cara do Temer. Para ninguém, ninguém desse movimento, do movimento Brasil Livre, desse movimento aí que destituiu a Dilma, ninguém fala nada do Temer. E isso é uma coisa que irrita muito. Tu entende, Devandro? Isso é uma coisa que me deixa possuído pelo capeta. Tu entende? Que eu precisava ter um Olavo de Carvalho da direita, um Jair Bolsonaro para me doutrinar, para me levar nas águas do Rio Jornal, que o meu pastor Everaldo levou o Jair Bolsonaro lá para batizar ele, que talvez esse demônio que se mexe dentro de mim saísse de mim, entendeu? Que eu fosse desencapitado. Mas é impossível uma pessoa que tem o mínimo de consciência crítica e nem precisa ser de esquerda, entendeu? Para analisar isso tudo e ver que todo esse programa de Escola Sem Partido, do Marcelo Van Rattel, essa tendência à direita, mesmo nessas escolas aí que vocês dizem, ah, porque tem o professor que prega lá. Mas a maioria legalizada gosta do Bolsonaro mesmo. É do tipo fanfarrão que bate no peito e diz assim, não, deixa para mim que eu vou lá e resolvo. Velu, tu entendeu, Velu? No Brasil, o que falta? Quando eu disse que a gente entrava na discussão e não terminava mais, era disso que eu estava falando. Não termina mais. A gente tem que trazer um programa aqui, Fernando Marcos, só para falar da Escola Sem Partido. E aí, claro, vamos convidar o Mauro para participar, já que o Mauro agora é um adepto também da Escola Sem Partido. Não? Não é? Tá, tudo bem. Mas tu e o Evandro vão estar presente. Eu gosto do Van Rattel até, porque é charmoso, assim, é holandês, né? Seria Fon, daí, né? Não, Fon é alemão. Fon é alemão? É, Fon. Van Halen, havia aquela banda, né? Van Halen. Eu acho que esse político tem tudo... Só vai dificultando cada vez mais a pronúncia aí. Não, não, não. Vou fazer essa pergunta deselegante para ela, nem pensar. Isso aí é deselegância, Copete. Copete está mandando perguntar para a Velu se ela votou no Temer. O Temer é o presidente, eu acho, Copete. Nós temos que... Assim como a gente discutia antes, tem corrupção no governo Dilma? Tem que se apurar, tem que se resolver. Agora, eu, neste ponto, preciso dizer para vocês que eu concordo com o Fernando Marcos. E eu dizia isso antes. Tem que derrubar? Derruba a turma toda. Porque não adianta, assim, sair os alunos e ficar os mestres lá tomando conta. Mas tudo bem. Isso é um assunto para horas de debate aí. Talvez no Falando Eternamente a gente vai ter essa discussão. Gente... Falando Eternamente é um programa que é gravado no além? Não, poderá ser. Poderá ser. O programa que as entidades baixam aqui... Não, é o pessoal que não para de falar nunca. É, a gente vai ligar o microfone aqui, deixar, passa a pizza por debaixo da porta para eles. É no nível espiritual, Mauro. E deixa o telefone funcionando aqui, o pessoal ligar. Teu ponto final, por favor. Rapidíssimo hoje, ó. 19 horas e 31 minutos, está lá nos aguardando. Estou muito honrado de participar. O Waldir Rays no Brasil está aqui com a gente. Estou muito honrado de participar com a frequência que eu tenho participado. Tem poucas coisas que eu faço uma vez por semana. E essa é uma dessas que eu faço uma vez por semana. E melhor, né? Eu conheço as outras, mas essa eu posso dizer. Eu sei o que os telespectadores estão achando, mas enquanto o guru aqui me mantiver, com o salário que ele tem me pago, é uma passagem. Que não é pouco, diga-se de passagem. Fernando Marco, tem recebido em dia? Em dia? Não, só tem o ponto final, Fernando Marco. Eu tenho recebido em dia, graças a Deus, porque eu sou funcionário público municipal e não estadual. Não, é porque o nosso cachê aqui, eu estou falando do cachê. Agora foi parcelado, já é o sexto parcelamento que o Giovanni Feltz saiu. Ninguém vai para a rua para reclamar disso, né? É verdade. Mas eu gostaria de terminar a minha... Fernando Marco, hoje o Sátia Saibaba tem que ser bem curtinho. Minha pequena participação é com assim. Há muitas lâmpadas fluorescentes em uma casa e nós pensamos que elas são diferentes. Com efeito, a luz proveniente de cada lâmpada fluorescente é diferente, mas a corrente que flui através de todas as lâmpadas é a mesma, é a corrente divina. Sátia Saibaba. Muito bem. Eu não consegui entender porque eu já estou usando o LED. Eu acho que a gente tem que ficar assim quando os foram falar agora, viu, Mauro? É o ponto final, Evandro. É o ponto final. Telespectador, entre no site Escola Sem Partido e se informe para ver que busca a liberdade de pensamento, exatamente o que precisamos, a liberdade de pensamento e não a tendência de pensamento. E o pessoal de esquerda também não ia gostar, se nos primeiros 60 dias que a Dilma assumiu na primeira vez, o pessoal já disseia, já começasse a criticar ela. Tem que dar tempo para trabalhar. E a mesma coisa para o Temer. Por que agora a gente vai sair criticando ele? Deixa ele mostrar serviço. Se ele não mostrar serviço, eu vou ser um dos primeiros a ir para cima. O problema é que aí é a corrupção gravíssima do governo dele, de todas as pessoas envolvidas no governo dele. O PMDB está atolado mais do que o PT até hoje. Vamos ver se ele não mostrar resultado. Se ele não mostrar resultado, eu também vou para a rua. Não, mas resultado podre não serve. Com certeza vou para a rua. Resultado podre não serve, Evandro. Nesse ponto, tu concorda comigo, né? Resultado podre não serve. Sim, não justificam os meios. Isso aqui é uma frase que não serve para um nem para o outro. O Waldiraz não quer ir embora. Velu, teu ponto final. Obrigada pelo convite. Tu volta? Volto. Mesmo sabendo que nem sempre a Lágea, às vezes acontece... Eu preciso saber o que vocês falam. Bom, o Salão Borkat está à disposição para a gente ir lá e conferir como resolvem os problemas da nossa cabeça. Ok, aguardamos. Não é psicólogo, não é uma doutrinação política. Deixa eu fazer uma pergunta só para terminar. Por favor. É vivo o Satya Saibaba? Não, ele faleceu em 2002, mas ele continua vivo porque a presença dele está aqui nesse lugar. Gente, um grande abraço nosso. A gente volta amanhã às 18 horas e 30 minutos ao vivo com você. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho